O Israel Espíndola preparou uma matéria bem legal pra gente, falando sobre uma obra de macrodrenagem, né, que vai resolver muitos problemas ali dos moradores da Vila Aro. Alô, meu povo da Vila Aro, olha só, tem obra importante pra vocês aí, viu? Rua do Palmito, na Vila Aro. Em tempo de estiagem, como essa, é a poeira que castiga toda essa região. Mas é só olhar para o solo rachado que nos traz as lembranças do período de chuva. Toda essa região sofre com os alagamentos. Toda a água escoada dessa região vem para a Rua Palmital, transformando ela em um rio. Esta obra de macrodrenagem tem o valor estimado em mais de 50 milhões de reais e será escoado para o córrego Japão. Essa obra de macrodrenagem irá atender duas grandes regiões de diversos bairros na saída para Campo Grande. De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, é preciso drenar as águas da chuva para depois passar o asfalto. Nós não estamos fazendo asfalto aonde requer drenagem sem fazer a drenagem. Nós estamos fazendo primeiro. Todos podem observar as obras que nós estamos executando. Todas elas, aonde requer drenagem, primeiro é a drenagem. E assim sucessivamente vamos estar trabalhando para podermos buscarmos recursos. Para que logo em sequência nós possamos já estar fazendo os investimentos também, Ana, na parte da pavimentação. Para que logo em sequência nós possamos fazer os investimentos também, Ana, na parte da pavimentação.